Como não falar de teatro? A gente está aqui no Teatro do Sao das Artes e eu tive o prazer de conhecer a Cléo Buzolin. É uma das pioneiras aqui de teatro de Rolim de Moura. Ela chegou aqui em Rolim de Moura em 1985. Cléo, como diz o ditado, quem bebe água do anta sempre retorna. É um prazer estar você de novo na nossa cidade. E você foi uma esbaloarte do teatro aqui do estado de Rondônia, representou o Rolim de Moura até fora do estado. Como é que foi esse trabalho aqui nessa época de teatro? E hoje você vendo esse anfeteatro aqui, bonito, preparado para atender muita gente na área da cultura. Eu estou conhecendo esse espaço hoje e admirada, vendo o quanto evoluiu. Na época, como eu disse, esses esportes eram tudo de lata de tinta, as coisas assim, tudo bem precário mesmo. Eu saí de Rolim em Brasília e fiz um teste para um grupo, passei e viajei pelo Brasil com um espetáculo, com Hamilton Vasco, inclusive ele era o diretor do grupo Asdrubo Trosso Trombone, aquele da Regina Cazé. Também fui para a Índia para conhecer. E Argentina, Uruguai, Paraguai e quase o Brasil todo com espetáculo. E como é que foi na época aqui? Como é que era a época do teatro aqui em 1985? Como é que você entrou nessa área de teatro, cultura aqui no estado de Rondônia? Eu cheguei e já fui contratada para trabalhar na área de arte. Contratada e conheci umas pessoas que já faziam teatro e comecei a participar, gostei. E era bem precário, era na cara e na coragem mesmo. A gente fazia os palcos, a gente fazia iluminação, som, tudo. Era tudo na cara e na coragem mesmo. Eu fiz alguns cursos através da Federação de Rondônia de Teatro, que é a FETEAR, nos anos 80. Eles nos selecionaram para representar Rondônia. Eu fui no Festival Brasileiro, em Curitiba, e fui no Festival em Minas Gerais, em Ouro Preto, Minas Gerais também. Não com espetáculo, mas para representar o estado, que tinha que ter representantes. A gente não foi com espetáculo, mas como técnico. Eu estou pensando num jeito de fazer filmagens, fazer os trabalhos, filmar e levar através de vídeo, criar um site, alguma coisa assim. Porque nessa área, na minha idade, a gente não é muito bom nessa área, mas contar com a ajuda dos jovens, para poder levar esse trabalho através de filmagens, que você pode levar bem mais longe e com menos gastos e menos dificuldade, eu acredito. Nós não podemos esperar sempre que, pelo poder público, para vir fazer. Eles fizeram esse espaço. Agora, nós que temos que montar o espetáculo. Agora, você quer que o prefeito venha fazer o espetáculo? Não. É a comunidade que tem que se unir e fazer alguma coisa. Fazer um evento, um grupo de teatro, se reúne na escola ou aqui. É nós que temos que fazer. O povo que tem que se mobilizar. Porque, muitas vezes, nós ficamos, ah, não tem isso no nosso bairro, não tem isso na nossa cidade. Mas o que nós estamos fazendo? Os amigos que conheciam você naquela época, provavelmente agora, a partir de hoje, você está também na televisão. Vai ver que você chegou em Rolim de Moro e vai te procurar. É, tem bastante gente conhecida. Graças a Deus, a gente fez muita amizade. Teatro, esporte. A gente participava de esporte também. Os empresários da nossa cidade, eu não posso deixar de agradecer. Muitos empresários sempre confiou na gente, sempre patrocinou, sempre ajudou. Graças a Deus, eu não posso reclamar disso. Então, é um povo muito bom aqui, nossos empresários na cidade. Quando eles veem que você está fazendo um bom trabalho, eles investem sim e te ajudam sim.